Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de Educação Física e nesse curso a gente vai aprender a fazer um plano, a montar um plano de treinamento para a Duatlon. Então, o curso é Aprenda a Montar um Plano Básico de Duatlon do Absoluto Zero. Então, sem ter conhecimento da modalidade, a gente vai fazer um acompanhamento desde a apresentação do esporte até a elaboração de uma estrutura de treinamento que sirva para uma preparação eficiente para o esporte e a modalidade de Duatlon. Bom, o que é o Duatlon? O Duatlon, então, combina exercícios de corrida e pedal, isso de maneira contínua. Então, eu corro, pedalo e corro. Isso é a estrutura básica dos exercícios, onde eu começo e não tem interrupção. Então, se eu estiver participando de um evento de Duatlon, de uma prova, deu a largada, eu faço a primeira parte de corrida, pego a bicicleta, faço a parte de pedal, deixo a bicicleta e corro de novo, tudo de maneira contínua. Então, o exercício, a atividade, a modalidade, a prova é única. Então, eu troco essa biomecânica, esse movimento de correr, pedalar, correr. Precisa ser treinado, deve ser treinado, é um desafio interessante, é uma proposta interessante da modalidade combinada. A transição precisa ser considerada como uma parte importante da preparação. Então, o treinador, ele tem essa variedade de assuntos para buscar conhecimento. A preparação física e também a preparação técnica. E o curso visa dar essa preparação específica dentro da realidade do Duatlon. Ah, o esporte. Então, o esporte, ele vem crescendo bastante, ele tem um espaço bem interessante. Por quê? Porque ele tem, ele aborda, ele alcança dois grandes grupos, corredores e ciclistas. Então, a gente tem muita gente que corre, muita gente que pedala e alguns que correm e pedalam. Então, tem uma resistência, tem um pouco de dúvida, de receio, mas quando se conhece do átomo, acaba sendo, crescendo e estimulando bastante. É muito, incentiva bastante a prática, porque combina, sempre mantém um atrativo, é sempre movimentada a preparação para o Duatlon. Então, a questão é saber uma preparação específica, o que precisa, quais são os tipos de treinos voltados para o Duatlon, combinados com outros tipos de treinos, como força, flexibilidade técnica, é o esporte. O esporte tem distâncias específicas. Então, tem a distância sprint, tem o que a gente vai ver no curso do Duatlon, do longa distância. Então, ele acaba sendo, ele acaba, tem a sua origem associada com o triatlon, nesse esporte combinado, mas ele criou uma identidade única, identidade própria do Duatlon. Nós temos grandes, grandes expoentes no Duatlon nacional e internacional. O desafio. Então, o desafio é criar condições para que esse corredor combine pedal e passe a fazer o Duatlon, ou esse ciclista passe a correr e faça o Duatlon. Então, do ponto de vista de quem for o perfil, a gente vai ter uma necessidade. Então, o desafio é aprender, conhecer, para poder ensinar. Bom, meu nome é Paulo Roberto Silva, eu sou graduado, eu sou licenciado de bacharel em Educação Física e especialista em treinamento esportivo. Mas, a grande, vamos dizer assim, a minha grande satisfação é combinar o que eu estudo com o que eu pratico. Então, quando eu comecei a estudar Educação Física, eu busquei o treinamento esportivo, porque justamente era a chance de eu agregar, enfim, a minha própria preparação e depois investir na preparação de atletas, alunos, enfim, juntar aquilo que na prática precisa de um suporte teórico. Então, uma parte que vai explicar como que eu vou fazer aquilo e da melhor forma e principalmente da forma mais segura. Da mesma forma, a gente começa a ver que a literatura esportiva, a maioria das vezes é baseada em grandes atletas, em questão de atletas olímpicos, níveis nacionais, mundial, mundial, nacional, grandes resultados. Então, o perfil é de quem é profissional e também, principalmente, quem tem dedicação exclusiva. Então, a carga de treinamento, o volume de treinamento, o tipo de exercício, enfim, o histórico ali, a base é para alguém que tem um nível determinado. E quando eu vejo isso na prática, tanto na minha preparação quanto de quem eu treino e também daqueles que convivem com a gente no esporte amador, eu preciso atender os mesmos princípios do treinamento. Então, o princípio do treinamento que nós vamos ver no curso também, um pouco combinando ali, apresentando em alguns momentos, ele não faz diferença de profissional e amador. O respeito à fisiologia é o mesmo para os dois. A carga de treinamento absoluta, ou seja, o valor, a magnitude da carga, sim. Aí tem o que eles vão fazer, os atletas de alto nível, eu não posso aplicar, mas não são todos os amadores que vão suportar. Então, o curso é essa ponta entre a teoria e a prática. A prática que a gente precisa e a teoria que a gente tem. Então, a conexão, uma das ferramentas é o curso. Bom, dentro do meu histórico de atleta amador, dentro do contexto, corrida e pedal, sempre eu fiz. Comecei no ciclismo, comecei a fazer algumas provas de corrida e depois, quando eu conheci o Duatron, acabou sendo um divisor para mim. Por quê? Porque eu comecei a gostar dessa questão de combinar esportes diferentes que eu já gostava, ou que eu tinha bastante prática, com a realidade dessa combinação. Os primeiros treinos, as primeiras provas, é muito complicada essa questão da mudança biomecânica. Então, a primeira coisa que a gente sente é que a perna fica pesada, parece que está carregando um urso. Mas isso aí, depois, com a prática específica do treino, com a orientação, a própria carga de treinamento específica para o Duatron. Então, correr é uma coisa, pedalar é outra. Correr e pedalar é outra coisa. Então, entendendo esse sistema no primeiro momento e calibrando melhor o conhecimento técnico, enfim, os resultados vêm. Então, o que me traz satisfação de compartilhar esses resultados não é pelo resultado em si, mas que todos eles foram baseados nessa organização do treino. Claro, aprimorando em alguns momentos, mas a ideia do treinamento, que ele sirva para a nossa realidade, vem mostrando esses resultados e também de alguns atletas que a gente faz ou de alguns esportistas. Principalmente, a longevidade, a consistência. Esse é o principal fato. Fazer e fazer mais. Fazer sempre. Essa é um ponto. Eventualmente, tem lesões, faz parte, mas é diferente de eu pegar um treinamento básico, básico não, mas uma planilha pronta. Um pegado livre e copiar direto sem entender quem que é esse meu esportista, o que ele precisa, o que ele pode, isso acaba fazendo uma diferença. Então, como que eu vejo um plano? Eu vejo como uma... a solução ou a... a minha proposta, enfim, a solução que eu vou apresentar o plano para um grupo de pessoas. Então, todo mundo quer chegar no mesmo objetivo, que pode ser completar a prova, baixar o tempo, melhorar, classificar, competir, enfim. Vários vão ter o mesmo objetivo, mas para cada um eu preciso encontrar uma solução. Então, a solução poderia ser um trilho único até lá. Então, essa aqui, vamos imaginar como a teoria, um trilho teórico, um trilho que é assim, é o melhor jeito de chegar, só que eu preciso encontrar uma trilha para cada perfil. Então, tem pessoas que vão precisar seguir um caminho de acordo com seus objetivos, condições, disponibilidade, para chegar lá. Outro vai chegar com melhor condição, porque tem um perfil já próprio, tem uma facilidade maior, ele pode se aproximar mais do que seria essa linha ideal. Então, ele vai ter uma carga melhor, vai ter um volume maior. E tem outros que, para chegar lá, eu vou precisar fazer uma adaptação muito grande, não me preocupar com rotina. Então, é pessoas que querem treinar como atividade física, eles querem completar a prova, mas quando e como eles vão chegar lá em algum momento. Então, o que me interessa para esse pessoal é montar um treino para ele, que ele consiga ter uma satisfação pessoal, consiga ter um benefício físico, enfim, que ele consiga aproveitar o do átomo e chegue lá. Ou por questão de tempo, enfim, que ele chegue lá. Então, para cada um eu preciso achar uma solução, um plano organizado. Então, para mim, um plano é isso, é uma trilha para quem precisa chegar. Então, para isso eu preciso conhecer quem é e não posso aplicar o mesmo plano ou a base para todo mundo sem saber ou buscar como dividir. Bom, para isso, módulo 1, a gente vai ver o esporte, estrutura, origem, alguma coisa bem interessante do exercício. Então, a gente vai ver uma parte bem, bem, uma aula específica da biomecânica e análise da corrida, do pedal, o exercício de pedalar, os dois juntos, alguma coisa de... alguma coisa não, mas... algum ponto de... em vídeo da transição, eu fiz questão de montar a transição, fazer uma simulada de transição para mostrar alguma referência do que é uma transição e como fazer. A partir daí, pega aquilo e tem que fazer uma... tipo uma engenharia reversa, pega aquilo e vai fazendo passo a passo para chegar lá. Mas é... o curso... eu fiz questão de postar, de colocar material que eu não consegui quando eu vou estudando, que eu achei um pouco quebrado, eu traduzi naquilo que eu acredito que faz... faz... faz diferença na hora de organizar, inclusive com questão de retomada de treino, só para localizar e fazer uma relação... uma referência a isso. Eu coloquei... é... retomada que é comum no do átomo onde circuito, marcado por cone, não tem muito espaço, as provas são em situação de rua, então não é tudo fechado, é um circuito é... com uma dimensão... é... não muito grande, geralmente é... é uma... faz por voltas, então são várias voltas no circuito, então esse ponto tem muita retomada. isso precisa ser treinado, é diferente de fazer 5 km no circuito sem retomada, fazer 5 km em momentos com 180 graus é um desafio específico do do átomo. E isso está lá, perização do treinamento, eu vou fazer uma... as noções básicas da divisão para poder organizar e saber quando e o que eu preciso fazer, e o plano de treinamento vai fazer um apanhado dos tipos de treinamento, métodos, então está tudo lá para definir tipo, o que... carga de treinamento está lá. e o plano de treinamento vai ter um processo de elaboração do plano, então eu vou pegar o apanhado de toda essa teoria que eu apresentei para que entendam naquele processo o que eu tenho como referência, então quando eu estiver lá, é... selecionar o método de treinamento a gente já viu o método de treinamento, é... definir a carga de treinamento, a gente já sabe os componentes, então... o processo está baseado ou tem referência no que foi apresentado, então isso é o que eu preciso fazer é... eu poderia só fazer o curso em cima do plano do módulo 4, sim, só que aí seria uma coisa que não seria essa conexão entre a prática e a teoria, eu preciso ter uma teoria para depois fazer uma relação com a prática e no final, a prática da organização vai ser um estudo de caso que eu vou pegar um exemplo usando uma entrevista como se fosse uma nossa assessoria recebendo uma entrevista e dessa entrevista até a entrega da planilha o processo de conhecimento de quem é o meu cliente, meu atleta, o que ele precisa, o que ele vai fazer esse processo vai chegar lá, passa por um processo, etapas ou fases, onde eu classifico o meu atleta classifico essa pessoa, a gente já viu a classificação, então todo esse processo a gente vai fazer uma apanhada do que a gente apresentou, até chegar a noção, as estratégias para montar um plano material didático apresentado no curso e as planilhas são todas editáveis, vai estar disponível na plataforma se não tiver, é só entrar em contato comigo, não só para esse material, mas dúvidas, conversar sobre o conteúdo conversar sobre o Duatron, saber mais sobre o Duatron e aprofundar sobre esse esporte que vem crescendo muito então corre, pedala e corre, quem que pode fazer isso é quem, ou melhor, quem pode ensinar isso é quem busca o conhecimento, faz parte do treinamento esportivo, conhecer a modalidade e aplicar aquilo com fundamento então eu espero vocês no curso, aqui está meu contato mais uma vez e a gente troca uma ideia e isso sempre é bom para todo mundo pessoal, espero vocês no Motulum, abraço! Tchau! 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 Tchau!